Road America de Pontiac G8, esse carro aqui é muito arisco, tem que tomar cuidado, como eu virei uma volta boa, né, eu acho que eu vou largar bem, opa, beleza, meu carro, eu pintei o carro, cara, quando você corre em Lobby Stock, sem tunagem, você pode comprar um carro na loja e você não coloca a tunagem, mas você pode mudar a cor do carro, primeira curvinha aqui, cara, Ó, tem que aproveitar, aproveitar, já correr pra fazer uma volta boa, ai não, não, ixi, o pessoal já foi lá pra fora, pelo amor de Deus, vinte e dois na sala, Vou tentar manter, são só duas voltinhas, caraca, velho, vai, vai, tomar cuidado aqui que o pessoal desce aqui igual louco, Sempre tem um maluco, FPS caindo, Errando muito, Tentar me concentrar aqui porque o cara tá colado, Cara, meu Xbox, eu, é porque eu tô na Bahia, interiorzão, eu acho que pra cá não, ninguém deve fazer manutenção, Passou da hora de limpar meu Xbox, ele tem, eu acredito que ele tem sete anos, Eu tinha postado a foto dele no meu Instagram, quando eu comprei ele, acho que ele tem uns sete anos já, Eiii, o cara bateu, Nossa, aquela curvinha ali, meu filho, E esse carro, ele desequilibra na frenagem, tem que tomar cuidado, Agora é virar uma volta boa, esse cara atrás de mim, ele já perdeu a oportunidade de virar uma volta legal, Valeu, Valeu amigo, agora eu leio aí, tá, Nossa, tô muito triste, o Rocket League não quer rodar no Xbox One, Eu vou mandar limpar, né, o meu console, ele tem sete anos, eu acho que é sete, no mínimo, ele tem seis anos, Vamos mandar limpar ele, Pra ver se, eu acho que não é isso, porque o Forza Motorsport, mesmo caindo o FPS, Ele consegue rodar, o Rocket League tá crashando, Eu vou instalar no meu computador pra ver se, se, eu acho que vai rodar de boa, eu acho que deve ser alguma coisa relacionada à conexão, Quase que eu sujo a volta, Deve ser alguma coisa, só duas voltinhas, Eu quero mandar limpar ele, até porque eu quero vender pro meu irmão, Porque aí ele vai, pegar o console arrumadinho e tal, Eu não sei se esse console aguenta ficar dez anos sem limpar, né, Esse console, esse Xbox One é muito bom, cara, Acho que eu dei sorte na compra, Aquele produto que você compra e não estraga, Não pode abusar, né, Eu não tenho coragem de abrir, Eu tenho a pasta térmica, Eu tenho a, Eu tenho aquela, O pincel, Eu abro meu computador, Limpo tudo, Tiro o processador, Limpo tudo, Tiro a fonte, Abro a fonte, Limpo a fonte, Agora, o videogame, Nossa, eu fui assistir os cara abrindo o console, Eu vou mandar um cara abrir, né, Porque se ele estragar alguma coisa, Eu falo, Cara, ó, Você estragou aqui, ó, Eu achei engraçado, Um amigo meu foi abrir o console dele, cara, Quebrou as travinhas, Não, Ficou uma porcaria, cara, Todo arranhado, Aquele sinal nos cantos que o cara forçou para abrir, sabe, Quando eu vi aquilo ali, né, Meu Xbox tem até o lacre da Microsoft, Só que eu vou mandar um profissional, Vou mandar um profissional, Show de bola, duas voltinhas, tranquilidade, Um segundo de diferença para o segundo lugar, Só que ele vacilou demais, Agora é Monza, né, De Ferrari, Aquela primeira curva ali, cara, Tem 20 jogador na sala, Eu tenho quase certeza que eu vou tomar uma bicuda, E eu vou acabar cortando, E vou tomar dois segundos de punição, Porque o pessoal, Eles não estão enxergando que tem uma chiquene ali, E tá o desenho ali do minimapa, Mas o pessoal não olha, Vamos lá, Eita, Primeira curvinha, Ai ai hein, Meu amigo, O que que eu falei, Quer ver, 30 segundos de punição, Ó, 4 segundos, Aí o cara que bateu, Ele tomou 3, Então tá, Tá justo, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Eu não falei, Que alguém bateu no meu carro, Parece que todo mundo tomou punição, Pelo que eu tô vendo ali, Hum, Esse carro é lindo né cara, Vamos lá, Eu acho que, Por enquanto, Eu ganho uma corrida, Errei feio agora, Motor Sport 8, Não tem data ainda, De lançamento, Eu tô chutando, Mês de agosto do ano que vem, Tá, Mês de agosto do ano que vem, Mês de agosto do ano que vem, Ó, A menina ali, Tomou punição, Ah, 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 Ele tem tempo, De ser um excelente jogo, Eu tenho que tentar manter, Essa vantagem aqui, Eu tenho que tentar manter, FPS ainda tá normal, Dentro do aceitável, Tá, Uma briga boa lá atrás, Cara, Olhando ali, Eita, Ah, O cara passou direto, Vai tomar punição, Vai ser banido, Vai ser banido, O Robert, Foi banido, Quando ele bateu no meu carro daquela hora, Foi pra fazer graça mesmo, O cara joga bem, velho, Acho que ele ficou bravo, Acho que ele ficou bravo, Porque eu ganhei duas seguidas, né, É por isso que eu gosto de lobby com punição, Nossa, O segundo lugar tá com oito segundos de punição, Se ele tomar mais três segundos, Ele é banido da sala, Valeu aí, Valeu aí, viu Leonardo, Não pode pegar atalho, Senão eu tô na punição, Atalho, É engraçado, Essa aqui foi de boa, Essa aqui eu dei sorte, Geralmente o pessoal na primeira curva, Eles jogam a gente longe, Ixi, Minha volta aqui é, Caraca, Muito mais rápido, Ah, Só eu que virei limpa, 52, Zero, Melhor volta,